Luta à independência nhanh, ato é a independência lá os processos e não é fácil, não é a nossa oferta gratuita e não é inimigo oferece a baita e a bandeja. Luta ato atingi meia independência raide, né? No tempo e danaro, o de bela libertão, o seu ocupação, o colonialismo. Mas que não é resistência, né? Herói luta na insira, a bela reafate em oi oi, região no município sira, né? Lá os saugati, mas bem, loridune, não é resultado. Luta na imbalo tem que lá concerne vida e a lina resistência. Balum lá concerne a família, sira ni ela fatin, não ricos soin. Hira que de roto relaba memória, nem bem em roto continua lembra e a sira nem morris, loram no calan. E a luta na imbalo resistência sira, no mó sira nem subar fatin, continua cuida rodea, o de bela reafate na fatin, baseira a sanfão sira. Haneçam fatin sira e a sub-região 7 de dezembro, atual município hermera, nebe a saiz jornada política, comandante e chefe das valentil, que era la xanana guxmão e retina, reunida a tosia sendo ressignida. Mas que a soro desafio, desconfiança, ba malu, entre grupo rei de resistência sira e hermera, mais bem, loridune e espírito, fom luta libertação pátria, ida, baema hermera ou ansira. Nune, fofátima comandante e chefe das valentil, que era la xanana guxmão, rodeçama ainda hulu e a hermera. Veteranos município hermera, Flávio Lemos Fossassin, e atinam reunida a tosia o alunulo, comandante Pedro Lemos Tecchi, hala ulo que encontro, coni a colega colaborador zona sira e hermera vila. Há foi no encontro, Pedro Lemos Tecchi, coni a comandante companhia sira, anessam Anselino Britas, Clementino dos Reis, Gabriel Simenas, Lequiaso Rusi Sacoco, no comandante Pelitão, do guerrilheiro sira, hala o encontro de Tugarema Tunrelo, Sucurá Merrei, município hermera. O objetivo se encontro, a tosia o alunulo e fila falha e bailara, mas bem ao momento, se ela consegue ralar e bailara, também inimigo detetar, no cair sira, rodiba castigo e aliquiçá. 1980, ia com o leiro, entre eles, sira Barracama, Sudozona, Barracama, que agora, e ela é na presença, não é? A la velha mencione, ira por ira, não é? Tó, dia 14, causa maravilha, acontece, dia 14 de junho, de 1980. Pedro Lemos, reta a capturação, e ia, uma oracala. Altura, não há, antes de irta a capturação, a missitor, joga ela a carta. A missitor, joga ela, então, pedra-lemos como notas, não ocorre o russo. E a missitor, a missitor, eu descanso, eu descanso ou não. uma oracala, de repente, a surrateno, o rasek, afu, se diz, no momento, não é? Mejela, isolamento, e é, isolamento, é, 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 não há, não há, se conhece, é, mas, wir, tentar irão e ser, vânia, ematimor, vânia, e atenta, o vânia. Então, tentar, aceratão, de pé, armadão, loca, e, certamente, cerrar a agressão, físico, rumal, macuâmica, A gente vai ver Pedro Lemos Lá é Fano Fano Que todos nós já deram Sem mais Que todos já deram Pronto E me rei Nito ano Já se já está lá Então Né a derrota Né a atais Né queixinha Né cinto Começa a estar Né a pinhal Então Tentar a ser Né a atais Tentar a ser Né a pinhal Né a ligada Né a entrega Fale Então Fata este Roto Ciro Roto Tune mais Podem E cala na quedas Carreta O dia arranca Mais Dile Deve considerado Catania Torre Loro Lá Tene Mata Igenve A me considera Desaparecido Desaparecido Causa Moravia Fui afeta Desde junho Moravia Fui afeta Capturação Responsável Caixa Cladestina Siramos Continua Serviço O Grupo De Becida Hari O Nara Grupo Oito De Maio O de luta Para o Curacicã No O de reempresença Comandante E chefe Desfalentil Queira Lachanana Guzmão Grupo Oito De Maio O Há Organiza O O O O O O O Continua Serviço Tene Rihung Ida At S S Ida Tene Eduardo Dedeus Barreto Alias Duzai Simo Informação Ata Soro Malua Comandante E Chefe Das Valentil Keralas Senan Guzmão Ida Loro Lima Fulang Abril At S S S S S Ida Kalian Ia Afonso De Jesus Niuma Meribali Suk Comandante Chefe Das Valentil Keralas Anan Guzmão Ida Presença Hermera At Encontro Responsável Caixa Cladestina Sira Nune Hari Nolansa Fronteira Primeiro Vice-Secretário Sub-Residão 7 de Dezembro Hermera Haktur Katak Antes Comandante Chefe Das Valentil Desloca Bermera Sira Hala O Luzuramento Entre Sira Nune Sira Labelle Traimalo Maibena Fatinha Confiança Bamalo Ode At Tins Objetivo Okun Rasikam Grupo 8 De Maio Hala Juramento E Tamba E Momento E Objetivo La La Dia E Grupo Barra Começa Descobre Então Ami Amoto Colega Sira Amin Sira Nangualu Sr. Fito Raul Rase Victor Clinton João Filomeno Tomás O Francisco Areuso Afonso Sinha O Sr. Radolfo Amin Nangualu Maim Amoto Gia Fatin Dane O Dihalo Juramento Juramento Makan Sira Favorece Para Atubela Ami Kolia Konabá Situa Sira Mal O Xira A Nang Nang Então Mal O Xira Ami Ami Amato Gia Nang Koli Atihoto Amin Zoram Menta Ami Lodi Cruz Fiksu Ida Iha Curcifixo Nema Maka Maka Naga Iha Curcifixo Nema Ami Hovan Curcifixo Nema Iha B Ami Nangualu Ami 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 Certo, eu me contei com o padrão do padrão de direitos. O padrão de direitos, eu acho, eu não estou falando do padrão de direitos. Não estou falando de direitos de direitos, mas não estou falando do padrão de direitos. E no fim do ano de 1991, eu tenho confiança para o município de Hermeira. Liberata da Silva Soares, na Caixa Cladestina e Dili Campo Alor-Hactuir, história com o Comandante e Chefe das Valentil em jornada de Hermeira e a ligação com a Bolsa Resistência e retina reunida a todos os alunos no Ressinito. Antes de tinar reunida a Tuxia Walnur-Sihito, eu tenho uma ligação com a Bolsa Resistência, e a Dili Hermeira nos ame. Não tenho a ligação com a Bolsa Resistência e a Dili Hermeira nos ame. Mas bem, votos com o Minarai e a Zerkei me anida, não tenho a ligação com a Lola Hermeira. Não tenho a ligação com a Lola Hermeira, não tenho a ligação com a Lola Hermeira. Eu contato o Sr. Domingos Madeira Malorek, Sr. Acácio Buras, responsável em relegação, Rui Estafeta, Comandante e Chefe das Palentiras, Cairala, Sanana, Guzmão e Reinaldo. Sr. Domingos Madeira, eu contato o Rui Hermeira Oan, eu vou preparar o Rui Sai Hanessa, responsável Hermeira Aniá. Sr. Maka Hili, Sr. Saudoso Eduardo de Deus Barreto do Sai. Maka Hili, Sr. Maka Hili, Sr. Acácio Buras, Nelma. Depois de assomá-lo, tia Liu, tia Fulanida, Sira Naenrua Retan Chamada, José Naenrua. E encontro-nei, Monsanana, Hateteba Sira Naenrua. Imi Naenrua Prontona, Atulori Rao Baermera, Nó responsável Sira Prontona, Atusimu Rao. Sira Naenrua Simo, Ame Naenrua Pronto, Atulori Mao Sanana Baermera. Nó responsável Sira Pronto, Atusimu Mao Sanana. Nó Sira Naenrua, Mãe coordena o Sr. Mestre Afonso de Jesus Martins, Inha Meribali. Nó prepara a parte. Nó Sr. Gabriel Simenez, O responsável Sira Selo. Nó barra soro Mao Sanana. Nó, Mao Sanana. Nó coordenamos, Padre Mário Bello. Nó batula Mao Sanana. João Desejo Soares Varela, Nó barra soro Mao Sanana. Nó barra soro Mao Sanana. Nó barra soro. 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 Pronto. Agora, a escola se descansa. Quando o plano de maio, dia 4 de abril, a escola se descansa. Então, a escola se descansa. A escola se descansa. Depois de... Dia 4 quando... Doze horas... Doze horas... Háuia gleno hiabugasa. Sao dozo dousai, nia láuhu se fatinida né, bató uma bugasa. Háuia lauma. Nia amari kia dala, ne bolo hau. Quando o meu marco ficou pronto, eu não dei capaces, mas não deu nada. Eu não dei capaces de fazer isso. Eu não dei capaces de fazer isso. Agora eu não dei capaces de fazer isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é que a gente tem que fazer? Nós estamos fazendo o trabalho de todos os dois, e eu estou fazendo o plano de um colega, o colega de Simeão Piedade Babu, que é o colega de Simeão. O colega de Simeão é uma coisa que está fazendo. O colega de Simeão não está fazendo o plano de um modelo. O colega de Simeão, o que a gente está fazendo o motor, O motor foi fechado. Mas o motor foi fechado. O motor foi fechado. Quando o problema foi fechado, o problema foi fechado. Depois, o problema foi fechado. Depois, o problema foi fechado. A primeira vez, o motor foi fechado. Este remédio foi fechado ao tempo de trabalho agora. Nós vamos nos contávamos. Nós nos contávamos nos contávamos. Nós nos contávamos a igreja Matael. Nós fazemos uma missa para a igreja. Depois da missa, a igreja me saiu de quatro horas. Eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Sim, mas é o que a gente pode fazer, mas não existe tanta informação. O que é que é que a gente se contava, é que a gente se confessa e se sentia. Mas, quando a gente se sentia a gente, o que a gente se sentia a gente. O que é isso? E aí, o que é isso? Depois, a gente se prepara um motor para o comandante. A gente se prepara um motor para o comandante. A gente se prepara um motor para o comandante. Mas, a gente se prepara um motor para o comandante. Mas, temos que fazer uma conta e não há uma aposta. Mas, o comandante, então a gente se prepara um motor para o perfil do Brasil. Em um ponto de ração de táxi todo, de cada uma, Mas uma coisa que o que a gente perde, é porém, o que a gente quer fazer? Mas eu não sei, tive que fazer. Mas eu não sei, não sei. Então, é só um motor. Até a momento, o tempo passa de nove horas. Eu já fiz duas horas de tempo. Vamos fazer uma motoria para a região de Saúde. Não se deu apontar o motor que sobrou, mas eu não me pareia para fazer a motoria. Quando o marco vem o marco, a gente se deu pra cá. Quando o marco vem o marco, a gente acompanha o seu marco. Depois que o marco vem, a gente se deu pra cá. Eu era um motor, eu fui para o motor, eu fui para o comandante. Eu era um motor que eu fui para o que foi para, mas eu fui para o o que foi para. Eu não sei se o senhor, não sei se o senhor. Armando Hartono e Agapito Pereira. Eu não sei se o senhor. Isso que eu não sei se o senhor quer dizer. Você quer dizer que, quando tem alguns grilos, eles não estão realmente vivendo. Como o senhor, não sei se o senhor se o senhor quer dizer. Então que o momentoza é uma história de sucesso que eles eles eram de habitantes. Eles se conhecem mesmo nesse stress, como se eles eram sempre saída de saúde, os seus amigos også estavam dizendo que eles estavam vivendo. Outra numa fase de que eles eles se descobriam, eles também não se descobrem que eles estão prontos, eles ficam percebem, eles sabem que eles ficavam mais parecendo. Em direção, ele estava todo embora com certeza. Antes de deslocar, o grupo organizado não foi preparado, o de Ximu Xanana, o de Ximu Xanana, o de Ximu Xanana, o grupo organizado não foi preparado, o de Ximu Xanana, o de Ximu Xanana, o de Ximu Xanana, o de Ximu Xanana, o responsável, Siranemac, Abel de Jesus Soares. Iambribali Sucurreheu, comandante e chefe das Valentil Xanana Guzmão, continua a viajar em Bafat e Seluc, a nesta em Baiá Padre Mário Belo na residência e a Hermera. Depois continua a Bahia Aixeu e Agostino Mauberre Madeira na uma. Xanana Guzmão, continua a Bahia Eusébio Salsina na residência e a Ratula Mertuto, continua a Bahia Luiz Salsina e Ramo na uma e a Nuno Tali. E a Bahia Salsina, comandante e chefe das Valentil Harino Lança Bambundo Katak, fronteira Moris Valiona e Hermera, comandante Ernesto Fernandes Dudo Rony Força. A Bahia Salsina, comandante e chefe das Valentil Harino Lança Bambundo Katak, a Bahia Salsina e Amor na escola SPK, Em 1990. Então nós vamos já o serviço. Mãe de Atleta, quando passei para os santos. Quando nós vamos até aqui, nós vamos lá. Nós vamos atletar para mim. Mãe de Atleta, nós vamos lá. Nós vamos lá. Então o tempo vai lá. E vamos lá. Simona. O dia do dia tem que tomar uma armadura de uma rua e uma mãe com o que faz parte da guerra. Além disso, o que faz parte do roteiro, que o que faz parte do homem, o que faz parte da guerra. O que faz parte do homem? O que faz parte do homem que faz parte do dia? Mas depois, o que faz parte do prano? A mim, o que faz parte do homem também? A primeira vez naquela unidade. Vitor, Sr. Ximenes, Gabriel Ximenes, Sr. Luba, Oswaldo, Academia, a situação é meramente. Quando eu estou sem inimigos de minha localização, nós relatamos a base, a conversa, a reestrutura na base e a morte contente de nós. E minha recomendação é continuar na FATIM e me unir a RATURU-MALO e continuar a serviço para a FATIM e apoiar na FATIM para os guerrilheiros. A gente tem que ter a guerra, a gente precisa ir para a minha filha e apoiar os guerrilheiros para que a gente tenha FUN para a FATIM. E a gente tem que fazer o encontro e também chamar para reenginirar a mim. E a gente tem que fazer o encontro na LAS-REIT. E é mais ou menos 9 horas. E é 91. E é dia 4 de maio, dia 5. 10 horas de para a minha filha, a gente tem que ter aeen a beber A juventude é um papel importante para a segurança e o comandante e chefe das Valentil, que era a Xanana Guzmão, deslocou a Bahia Mribali-Sucurri-Heu, posto administrativo de Hermera. Em outubro de 90, represento a juventude de Hermera, a Júlia Rosa Martins, Fredom, a Mouto, o Sr. Mobili, a minha orientação é a Dili. A juventude é um papel que é criado, mas até o que é da Letina. Tolo, dia 4 de abril 1991, a juventude mostra a parte e a segurança Guain-Hiram-Mambot, a Nana Guia Mera. A juventude é um papel que é um papel que é criado, mas até o que é da Letina. A fã em comandante e chefe das Valentil, que era a Xanana Guzmão, remata no encontro de Henri-Heu, o responsável Caixa Cladestina. Xanana continua em viagem em Baiceu, onde continua o encontro durante Loron Lima. Deslocação, Mão Sanana, o seu padre Mario Belo e a Residencia Hermera, Maia Iseu e a Loron Sia, Loron 15 de abril, Pulan, Jotinen 1991. Senor Luiz Assina, Airamu, Máctulo Mão Sanana, Lori Bá Ratunia, Oremata Meta, Mertuto. Rô de Arlau, Aim Bá Iseu, Acompanha, Rô Mão do Sao, Rô Domingos Madeira, no Adolfo Inácio da Silva Maia. Rô de Arlau, Mãe Bé, Mãe Bé, Maia Sassouro, Rô de Loron Iba Iseu, Má Cantelino Britas, Domingos Borges, Abelio Semênes, Abelio Jesus Soares, Maulé, Mariano Martins, Ernesto Fernandes Dudo, Robôsco Novenance. Sira-ne-bê, Sira-ne-bê, Lopes, Hala Segurança, Iaiseu, Rodi Reino, Mão Sanana, Mac Agostino, Malbeira e Madeira, Aponte Lometa Santina, Adriá, Adolina Martins, Damião de Deus, Julhão, Júlio, Mavui, Matheus, Adriano Vordes, Paulo Maia, José dos Reis, José Bordes de Meta, Alberto Bordes, Adriano, Andréa de Deus, Tatalaco, Madalena, Nó Tatavui, Nó Sile Madeira, Ia-ne-bê, Mão Sanana, Rassoro Malo, Hora Responsável, Mã Canessa, Carlos Lemos, Hohan Mane, Domingos Lopes Lemos, No, No, Aví, Salsina, Sor Hence Tim dealers, Mosama Rony Onrua, Laurinho Semenis, Ré, António Mauquey, Ré, Supo Estado, Jorge Manuel Albino, Réz miljós, Cumpi, Ré, Eif Zé, Por Santino, Ré, Supo Martuto, Abel de Deus, Ré, Supo do Corai, Ré Pedro Exposto, José Duhô, Xucu, Raupu, Adortivo, Letefor. Posso Letefor. Alessandra Margueno, José Xucu, Petete, Daniel Sarsina, Paulina Desjus Martins, Oampeta Domingas, José Ayuarema, Xucu, Rumboi. Amém. Amém. Mário Velo, Rol Luiz, Salsina Irá, acompanhamos Ernesto Fernandes Dudo, Robenantio. No Nemos Abel de Jesus Soares Koli, contamos com a destacamento comandante em chefe da Svalentilien, Ia Acheu. Em 1991, Banjira, Mambot, Sanana, Destaca, Ona, Iha, Mribali, Aldeia Gomhei, Suco, Rijeu, Posto Administrativo, Hermera, Rao Atas, Rimo, Orienção, Rússia, Responsável, Máximo, Saudoso, Eduardo de Deus Barreto, Dussai, Saudoso, Domingos Madeira, Rumbatar, Rogo, Saudoso, Gabriel Simenez, Fito, Haruka, Rao Atavabulo, Sr. Vitor dos Santos, Loco, Meão, Iha, Nia Residência, Besic Escola SD 2, Nia Coto, Comandante Dudo, Um Momento Né, Comandante Dudo, Batia Biasu, Ratulia, La Consegue, Hazor Humano, Luís Antônio Salsina, Airamu, Iha, Nia Residência, Nuno Tali, Sr. Eusebio Salsina, Joa Esposa, Sra. Senoveva, Iha, Nuno Tali, Saudoso, Orlando da Costa e Silva, Iha, Nia Residência, Vairu, Un Gleno, Atavai, Rassoro, Comandante M.C.P. das Palentine, Mambot, Cairala Sanana, Guzmão, Iha, Saudoso, Aponso de Jesus Martins, Nia Residência, Miribale. Rua, Vainira, Mambot, Sanana, Destaca, Husi, Residência, Paroco, Ermera, Rua, Vainira, Aiseu, Saudoso, Dosae, Joa, Rumbatar, Oriente, Jau, Husi, Gleno, Vainira, Residência, Paroco, Ermera, Rona, Liapuan, Ruma, Husi, Padre, Maribelu, No, no, Padre, Haruka, Kedas, Jau, Vainira, Grupo, Ida, Neve, Lori, Grupo, Ida, Neve, Lidera, Grupo, Ida, Neve, Lidera, Rusi, Sr. Anselino, Brites, Mesa, Mãe, Rusi, Aiseu, Iha, Mota, Tu, Iha, Tio, Ami, Acompanha, Malu, Mãe, Ren, Iha, Ren, Mambot, Sanana, Iha, Areia, Damata, Metan. E o fatig nebe comandante enchefe, Helaba, responsável, clandestina, Siramos, Fosahikonobasasan ou fatig nebe comandante enchefe das palentils, Uza, Nebe Toagora, Serae, Hela e Aiseu. A comandante enchefe das palentils, Helan, nia fatig nebe comandante, nia fatig nebe comandante, nia fatig nebe comandante, nia fatig nebe comandante, descansa maquida, nia, O que você acha que a gente faz é que a gente faz é que a gente faz é que a gente faz. Como o povo se tornou, nem foi, nem foi. Nem foi original. A história do luta é o que a gente não tem. Mas, o luta dos veteranos do município de Armera conta a história sobre o abrigo de São Paulo e da Santa Ana, durante o município de Armera. A liberada da Silva Soares foi em São Paulo e de São Paulo e da Santa Ana, não passaram em Bugaça, Glenum. Obrigado, senhoras e senhores Lima. Tomai Caixa Vogaça, jornalista na rua, BBC, ABC. Açouro saudoso comandante Cuniz Santana, por terá lá uma entrevista durante horas de rua, Leu. Acompanho-se, padre Júlio Crispim, a cloridade mais dele. E a uma, né, nós, comandante Cuniz Santana, nós apresentamos a secretária de Jean Somoço para a estrutura ser a, né, bem mais a moto, maca-hanessa, senhor Vítor dos Santos, senhor Gabriel Simenez, senhor Afonso Salsina, senhor José Carvalho, senhor Adolfo Maia, senhor Tomás Soares e sr. Ciro Pan, né, bem mais acau-halu-han. Ema, né, bem mais acau-halu-han, a saudosa comandante Cuniz Santana, mais da lá, ou, e a mertur-tumai, maca, senhor Fernando Xavier Pesitua. Imos ia vai nacau-halu-hanessa, ex-ministro, senhor Arcangelo Lete, secretário chama-ta-tulia, senhor Fortunato, no padre Domingos Mauvére. Iamos uma, iamos uma bugaça, segunda vez, saudoso que ele estava lá, mas ralou intenção a atrasar lá o serviço durante o horno-rua. I muda a fala que era para o senhor Afonso Salsina, né, uma. Segurança, ou neve ajuda, da Uangira Mancones Maia René, anessa, Quintão de Deus, Marito Martins Tavares, David de Deus, Salustiano Pereira Bobou, Francisco de Deus Soares Carcamera, Francisco Zambeira, Hermínio Pereira Minito, Vitor Salsina Campoalo, Dionísio da Silva, Bendita de Deus, Armênia Martins Tavares, Áurea Treza. Senovem, parte, relou-me. Nunemos, Afonso Salsina, NBC conta com a primeira, na segunda deslocação, o responsável principal, frente clandestina, Keri Laran Sabalai, e a bugaça Glennon. E a loram, rua Nulo Recensia, fulano dezembro, Tina, 1993, a última informação, o senhor Eduardo de Deus Barreto, do SAE, no senhor Gabriel Simenes Fito, que é o senhor, para a Fátima, também, e o responsável principal, frente clandestina, Keri Laran Sabalai, maihela, e a uma, ato deslocava, Aiceu, suco remerrei, fudehazorumaloha, maunino, conisantana. Niatoba, calandrua, dia 31, laoain, fosilubasa, direção, baixa, Crici Lima, suco legumea, Vila Maria, Aiceu. Emaneven, halo, segurança, maca, senhor Abel Dizio Soares, senhor Domingo Salsinha, senhor Moisés Salsinha, senhor Francisco de Deus, e a senhora Domingos Borges Neuma, no Fila Falimai, e a senhora Domingos Borges Neuma, em março de 1994. Ela e a mãe do saia, e a uma calandrua, também o movimento inimigo, e a mãe do saia, a mãe do saia, e a mãe dela, e a uma, toda calandrua. Nia deslocava, aiceu, focareta, era moro, senhor, amante, maoconduz, não acompanha, focareta, não, senhor Rui Octaviano Martins. Si, a senhora Domingos Borges Neuma, acompanha, a senhora Dousaia, senhor Adolfo, senhor Celestiano Bonifácio Pereira, senhor Abel, Sira, me acompanha. Sira, acompanha, bateu, Vila Maria, senhor Abel, de Sousaia, me acompanha, lá, oain, vai ser, nietou, bacala, na rua, no fila falimai, bugasa. Obrigado. 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 Depois do rádio, né? Depois do rádio, né? e a gente tem que ver como a gente está no arrependimento. A gente tem que ver como uma pessoa que está no arrependimento. A gente tem que ver como a gente está no arrependimento. E aí, durante o ano, a gente tem um abrigo para a gente, e aí, depois, a gente tem um salão de serviço, Depois, as vezes, quando eu estou com os filhos para o abrigo, eu não sei o que é, mas eu não sei o que é, mas eu não sei o que é. Inclui o superbovimento, o serviço de renda, eu não sei o superbovimento. Agora, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Depois, aí, eu falei, o serviço de renda para uma preparação, eu estou com os documentos para atingir os documentos. Então, eu não sei o que é, eu conheci os caminhos para facilidade, como motor, carreira, coisa e a cassia. Então, eu conheci os serviço de renda quase uma semana. E aí, o que foi? Quando ele estava em 40 metros, ele estava com a bioscoop, mas eu não conheço ele, mas eu não conheço. Ele não conhece o meu coração, mas eu não conheço. Ele não conhece o nosso corpo. Ele não conhece o nosso trabalho. Ele está em casa, ele não conhece o nosso corpo. Então, ele não pode ter o seu corpo. Ele não conhece o nosso documento. Então, eu continuo com a família de Nacionais e o bebê Amr, a família, a família Mubei e a família. Então, eu e ele e ele já me abriu, com a família de operações em casa, que eu fiz o documento. E eu fiz o documento, vou fazer o comandante para ser a família. Eu fiz a família, eu já fiz o divisa. Eu lembro que o senhor não tem mais um problema importante. Agora, o senhor não tem que fazer um problema, ele não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Depois, a gente continua fazendo documentos que preparam o seu nome, o seu nome de Dilma, o seu nome de Dilma, o seu nome de Dilma. Os documentos importantes têm que fazer o canal do Dilma. Então, no momento, ele estou fazendo o documento, o documento que aqui é o que está sendo. Aqui a Argentina, Portugal, se formou uma recepida, os documentos que ele está sendo. O país do Brasil está tomando o trabalho. O país está fazendo. O país está sendo do Brasil. O país está no país. O país está na grande forma. O país fazemos também. O país está na vida. O país está na minha vida. Depois, eu fui para Portugal para fazer o processo de segurança em Portugal. Depois, eu fui para Portugal para fazer o processo de segurança em Portugal. O comandante Nino Cone Santana vai receber o suco Raimer Rei e já se reuniu com a senhora O comandante Nino Cone Santana vai receber o suco Raimer Rei e já se reuniu com a senhora O comandante Nino Cone Santana vai receber o suco Raimer Rei e já se reuniu com a senhora O comandante Nino Cone Santana vai receber o suco Raimer Rei e já se reuniu com a senhora O comandante Nino Cone Santana vai receber o suco Raimer Rei e já se reuniu com a senhora O comandante Nino Cone Santana vai receber o suco Raimer Rei e já se reuniu com a senhora O comandante Nino Cone Santana vai receber o suco Raimer Rei e já se reuniu com a senhora O comandante Nino Cone Santana vai receber o suco Raimer Rei e já se reuniu com a senhora O comandante Nino Cone Santana vai receber o suco Raimer Rei e já se reuniu com a senhora Pois o Iorrema, Bento Vordes da Estopeta, José, Teilelo Manustá da Estopeta, Emaneber Assurumalo, Ró, Comandante Nino Coney Santana, Marcos Sr. Angelino Brites, Messa, e Sr. Assurumalo, Sr. Domingos Borges, Néuma, Aishoei. Depois de ver São Sra. Angelino Brites Mesa, Haruka Kedas, Matadala Nida, Honar Annalberto, Tauk Mate, Boa Teneba, Comandante Dudo, Honia Força, Cata, Comandante Nino Conestantana, Tauona Iapate, Niseo, Nema, Comandante Dudo, Honia Força. Mesa Força, Cata, Comandante Dudo, Honia Força, Cata, Comandante Dudo, Honia Caben, Sra. Liberata da Silva, Sra. Gabriel Simenez, Sra. Vitor dos Santos, Sra. Afonso Alcina, Sra. Adolfo da Silva Maia, Nó Francisco de Deus, Encontro Né, Ia Domingos Borges, Néu Maixorreio. MNB Rassouro Malo, Honia Comandante Nino Conestantana, Ia Iseo, Maca Domingos Rebona, Honia Municipio Bocão. Ia 31 de dezembro de 1993, Comandante Nino Conestantana, Honia Comandante Dudo, Honia Força, Marca Encontro, Honia Responsável, Clandestina Sira, Ia Sr. Domingos Borges, Néu Maixorreio. Ia Nara Numa Turmaenem. Responsável, Neve, Acompanha Sr. Pedro Nunes, Kirillaran Sabalai. Sr. Eduardo Dedeus Barreto, Sr. Adolfo Maia, Sr. Abel e Sr. Soares, Mai, Rosa e Glênio Bogaça. José Eseo Angelino Britas, Antônio Lemos, Salvador Alberto Taucmata, Mateus Dorentino, Aníbal Ruiz, Salvador, Paulo Nassimaia. José Eseo Angelino Britas, Antônio Lemos, José Atulia Bento Borges, Sr. Bono Pássimo Colo e dos Reis, Rocirana Elementos, Mac, Sule Rotora, Lourenço, Fernando Tomás, Alberto Celicino Exposto, Domingos Levo, Densami Lúcio Barros. José Eseo Angelino Brasso. Obrigado. 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 José Igreja Hermeira Amo Domingos Maubere, M. Parintino Jorge Caetano Roberto, José Grupo Gleino, Mãe Pote e Senhor Aponça-Cene Uma, José Adulia, Bento Borja e Grupo, José Leteforo Napatin Amo Domingos Maubere, Icos Leu, M. Armando José Gleino. Mãe Pote e Senhor Aponça-Cene Uma, Jorge Manuel Albino Pós-Compi, minha residência onde Loremai, Iha Abrigo Aiceu. Iha 1993, Háuata Simo, orientação Ida-Rússia, saudoso do Sae, onde bá, fote, quílat, mau serida, quílat, musan de Nolo, Iha Mantasi, aldeia Hato Rei, suco do Curai, Iha Matevian Marcelo, de Deus, minha residência. Momento, nevá, Padre Domingos Maubere, maca, operece, Padre Niacareta Rasik, maca, Tula, Jao, o Senhor Joanico dos Santos, Senhor José Borces, no Senhor Mario de Deus, va, A filhada do sábado, eu morrei em sua residência. O sábado. Lá, a filhada do Senhor... O senhor João, o senhor Mancazai, me mandou uma... Eu moro para a filha, ele me mandou uma filha. Eu morrei em se aproxima do o que eu morrei. Eu morrei para a filha da filha. Eu morrei para o que morreu de Deus, minha irmã. A gente não tem que fazer isso, mas não é o que eu quero. Eu não tenho que fazer isso. Eu quero que você não tenha que fazer isso. que o senhor José Borges lorikilatnê amitou que o senhor o senhor Feliciano uma sejam o de bocado alternativa também tem movimento Pimentu, ela iria Dallan, Gololo, Mota, Karávulun, Nian. Icosmai, Ami, Konsege, Lori, Tó, Duni, Abrigo, Aiseu, Entrega, Bá, Comandante Dudu, Ró, Comandante Cones. Iria, Dezembro, 1993, Rausimo, Oriente São José, saudoso Eduardo de Deus Barreto do Sai, No saudoso Gabriel Simenez Pitu, Haruka, Rao, Ró, Saudoso Fernando, Fernando Xavier Besitua, Ba, Ke, Quilat, Ba, Ke, Quilat, C3, Ida, Iha, Iha, Hatuleta, Suco, Mertutu, Iha, Saudoso Fernando Xavier Besitua, Nia Residencia. Ke, Quilat, Ne, Hakohi, Iha, Umalara, Ami, Lori, Ke, Quilat, Ne, Tula, Iha, Motor, No, Sikat, Iha, Jacket, Kotuk, Lori, Ba, Glenu, Bogasa, Entrega, Iha, Saudoso Pedro, Nia Residencia. Depois, saudoso Besitua, Tula, Rao, Pilapali, Ba, Hatul, Iha, Aldeia, Timlele, Suco, Ramirei, Rapoim, Rao, Lao, Ba, Abrigo, Aiseu, Rode. Entrega, Direita, Ba, Comandante Dudu, Ró, Comandante, da Luta Saudoso, Nino Cone Santana, Iha, Abrigo, Aiseu. Além de Né, Domingos Borges Tahara, ontatuir conobababrigo nebedurante ne, Comandante Nino Cone Santana, Rela, onde salva ni an, russi ni migusira. Patim da abrigo, ôine, patim segredo. Quando tuas citação, numaras, mega, tuas subara. A nebe, ô, Comandante Porto, bá, quadro de la Rua, Latulumbá, maine, batim macne. A nebe, ô, Comandante Porto, aci животinense tienta rosa strongerZine. Hori, ba, e soe Santa Cruz. A nebe, ô, Lía Fuência e Renewei, mai, hoineu lei, ho tona xa. Presenta, patim irritated, 어제 me reuniauаб XXIII, 31, quello de моейrigu milhões. Ataí, wa, Comandante, coolla barra, tambeli Fuan, ho tona xoren. A abrigo não é segredo. Quando a situação humana indonesia está no elemento de Roma, não é que a gente vai subir. Qualquer porto de aventura, o único que a gente vai fazer é que a gente vai sair com a antedudo, não é segredo. Quando vai, menos com o Santana. A abrigo não é segredo.